Era dois cantadores que eu não conhecia, antigos, e esse povo, eu acho que lia a Bíblia, pegava na Bíblia para ler, para ler a notícia da Bíblia, do que Jesus escreveu, só sendo, porque hoje, a nação de hoje é muita, é tão poucas pessoas que ligam a religião de Deus ou as coisas de Deus. É verdade. Aí, esses cantadores, eu sei, uns quatro ou cinco versos dentro, que é muito importante, eu acho. Um chamava-se, mano, é Raimundo, e o outro, João de Lindo. Aí, um fez o verso assim, um fez o verso assim, disse, o João de Lindo. Raimundo, eu só acredito que tu conheça a grandeza. Se nós cantarmos em galopos, os feitos da natureza, e como Deus criou tudo com perfeição e indivíduos. Aí, eu disse, João Lima, eu tenho a certeza, seja o Deus da poesia. Não te afaste de mim e eu te diga, em cantoria, o segredo da natura com sua filosofia. Aí, o outro disse, o segredo da natura é um trabalho bonito. No mar, no céu e na terra, Deus olha, tudo é escrito, é lindo e maravilhoso, um panorama infinito. Aí, o outro disse, por exemplo, a lagarta é um inseto. Que dela se germina a borboleta, sai voando e fazendo piruleta, contemplando este prato predilético. Ninguém sabe quem é pai nem quem é neto. Muitos dizem, mas não tem a realeza. O que é certo é que temos, por certeza. Tudo isso são obras da natura. Mais bonita se vê nas trevas escuras. Quanto é grande o autor da natureza. Quando a retombra um trovão que o relampa, esponja a sua luz, o homem se lembra que Jesus imagina o seu próprio coração. Se Deus quisesse sem nada por as mãos e me cuidava contudo de surpresa, todos os outros procuram a defesa. Como na hora que o trovão estremece, os próprios brutos parecem que conhecem, quanto é grande o autor da natureza. Aí o outro diz, os peixes nas águas são criados, quase ninguém sabe como é, o caca, tatarugo, jacaré, esses são afibos denominados. Sendo o peixe mais apreciado, que penetra nas grandes profundezas, saindo d'água eles morrem de surpresa. Contra o arregulamento, os evalinos, os próprios peixes nem todos os desafios. Quanto é grande o autor da natureza. Aí o outro diz, por rouba e graça do divino Espírito Santo. Quando tropeou o que a virgem o concebeu, Jesus Cristo, salvador dela, nasceu, deu a luz e ficou virgem o mesmo tempo. E o Jesus, envolvido em seu manto, como que fosse um filho da pobreza, foi perseguido a morte sem defesa. E ao terceiro dia ressuscitou, Jesus Cristo, seu filho, nos mostrou o quanto é grande o autor da natureza.